O Instituto Maria Schmidt, entidade mantenedora do Hospital Dom Joaquim de Sombrio, informou que a unidade hospitalar foi atingida pelas fortes chuvas que causaram danos em parte do telhado da recepção. O alto volume de água entupiu as calhas, causando o problema. O fato foi registrado na noite desta quarta-feira e ninguém ficou ferido. O setor já havia sido isolado preventivamente pela direção do hospital na tarde de ontem, após o teto apresentar goteiras. Não houve prejuízo ao atendimento de pacientes, que foram remanejados para a recepção do setor de emergência. Devido ao aumento da demanda e as dificuldades no manejo por conta do evento climático, alguns pacientes de urgência e emergência precisaram ser encaminhados aqui para o Hospital Regional de Araranguá, para receber atendimento médico. SAMU e bombeiros também foram orientados a levar os pacientes para o HRA, que é referência em emergência na região. O Imas informa também que a direção e equipe do Hospital Dom Joaquim estão trabalhando em todas as pontas para que a unidade retorne à normalidade nos atendimentos e que providenciará o conserto dos itens e setores danificados, na maior brevidade possível. A direção agradece a compreensão e pede que as pessoas procurem atendimento em unidades de saúde da região, até que a situação seja normalizada. E aí Obrigado.